Olá pessoal, tudo bem? Paguei os quarenta e cinco reais, aí como eu tinha falo, vinte e cinco de uma, vinte e cinco de outra, cinquenta. Paguei quarenta e cinco, fiquei com quanto? Com cinco. Quando eu vim no meio do caminho, com um sapato debaixo do braço e tal, aí encontrei um amigo meu. Aí esse amigo meu me pediu três reais emprestado. Aí, como eu tinha cinco de sobra dos cinquenta, eu emprestei os três reais pro colega, desse amigo meu. Aí fiquei com dois reais no bolso. Fiquei com dois reais no bolso. Como eu tinha tomado os vinte e cinco prestados na mão de um e vinte e cinco prestados na mão da outra filha, eu para diminuir o valor, fui lá e dei um real a uma e dei um real a outra. Resumindo, fiquei devendo vinte e quatro a uma e vinte e quatro a outra. Agora vamos fazer a soma. Vinte e quatro de uma com vinte e quatro da outra dá quanto? Quarenta e oito. Com os três que eu emprestei ao colega no caminho, cinquenta e um. Agora me respondam. De onde foi que apareceu esse outro? Um real que até hoje eu mesmo não estou entendendo, velho. Vocês que estudaram aí, me respondem aí, por favor, aí se souber. Respondem aí pra mim. Bom, segundo o nosso amigo, ele tomou emprestado com a filha um, vinte e cinco reais. Vamos pensar que ele ficou com uma dívida de vinte e cinco? Depois, ele tomou emprestado com a filha dois, vinte e cinco reais. Então ele fez outra dívida de vinte e cinco. Certo? Certo? Ou seja, a dívida que ele fez com a filha um, mas a dívida que ele fez com a filha dois foi uma dívida de cinquenta reais. Certo? Aí, esse nosso amigo pegou esses cinquenta reais, passou em uma loja e comprou um sapato de quarenta e cinco reais. Então, vamos subtrair quarenta e cinco. Certo? Depois, ele encontrou um amigo e o emprestou três reais. Certo? Então, cinquenta menos quarenta e cinco menos três igual a dois. Certo? Sobraram dois reais. Ele pegou esses dois reais e devolveu um real pra filha um e um real pra filha dois. Ou seja, ele só gastou quarenta e oito reais deste cinquenta. Certo? Então, ele pegou esses dois reais, que é um valor positivo, e devolveu. Então, a dívida com suas filhas passou a ser uma dívida de quarenta e oito reais. Tá certo? Pessoal, note o seguinte. Quando você pega um valor que você tem positivo, ou seja, o seu saldo e você vai pagando a dívida, a dívida vai reduzindo. Não é isso? É o que está acontecendo aqui. Uma dívida de cinquenta foi para quarenta e oito reais. Porque ele pagou dois reais. Aí, ele diz o seguinte. Ele pega esses três reais aqui, que, na verdade, esses três reais faz parte da dívida. Tá certo? É um valor que está embutido aqui, nesses menos quarenta e oito. Ele pega esses três reais e adiciona nesses quarenta e oito. Onde que está o erro? Suponha que ele não tenha emprestado para o amigo esses três reais. E ele tivesse com esses três reais no bolso. Além dos dois, vamos supor que ele vai devolver também esses três. Então, se ele está devolvendo esses três reais, essa dívida dele vai reduzir. Então, essa dívida dele iria para quarenta e cinco reais. Tá certo? Ou seja, seria menos quarenta e cinco. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos supor que ele pegou esses três reais e abateu na dívida. Então, esses três reais, se ele não tivesse emprestado para o amigo, seria saldo. Certo? Um saldo positivo. Ou seja, ele ficaria devendo para as filhas quarenta e cinco reais. Tá certo? Note que conforme você vai abatendo sua dívida, a dívida vai reduzindo, vai diminuindo. Quando ele pega esses três reais, que seria, teoricamente, o valor positivo, e soma com quarenta e oito e o valor passa a ser de cinquenta e um, é como se ele estivesse pagando e a dívida aumentando. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. No mais, um feliz dia dos pais para todos.